Mas eu acho que esse paredão Wesley vai embora. Todo mundo vai votar nele. Todo mundo. Eu acho. Eu não vou votar não. Eu também não voto não. Primeiro porque ele me ajudou, ele... Apesar dele ser quietinho, esse negócio, essas coisas, essas coisas que eu tava pensando, essas coisas de afinidade, acabou já, gente. Não tem mais sentido. Acabou, acabou, tem que votar... Porra, umas pessoas fortes, mas a galera que não tem consciência. É isso que eu tava pensando, que eu não conseguia dormir. Tipo, você bota... Você bota uma pessoa, tipo, super cabeça, como líder. Você vai e bota. A casa bota uma pessoa fraca. É.